Olá, eu sou o Noah e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá tudo bem por aí né, vocês estão se cuidando é o seguinte, hoje eu vou gravar um pouco do nosso dia pra vocês eu tinha gravado um vídeo pra vocês há um tempo atrás mostrando como o Kanami reage quando o Rafa não tá em casa né depressivo, chato, rabugento, rabugento ele é sempre mas hoje eu vou mostrar pra vocês como que ele fica quando o Rafa tá em casa é uma outra pessoa, vocês não vão reconhecer o cara se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e aí você depois dá uma assistida, tá bom? agora eu vou aproveitar pra tomar um café que ainda não tomei eu acordei até cedo né, pra descer pra malhar mas minha cabeça tá meio pesada, então eu não vou nem me arriscar, senão a cabeça depois ó, tá estourando é o cantinho da paz esse aqui gente porque eu acho que por conta do verão né, nem sei se é verão já, acho que não mas por conta do tempo chuvoso nossa, elas tão muito bonitas aqui e ontem nós viemos de Atibaia e eu ganhei essas aqui ó olha que lindinhas olha a cor dessa aqui é muito bom ter produtinho em casa muito bom, cuidar e tal olha quem tá ali ó não sei o que ele tá fazendo bom dia, dá bom dia pro povo vamos limpar esse olho? vamos limpar esse olho? vem, agora eu vou tomar um café né que pela manhã tem que ter nosso cafezinho senão o dia não começa de verdade né não? tá feito? aí não tem nada rapaz blu 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 tá o nome aqui ó, pronto, pronto aí vai não tem, não tem aqui olha o viciado não posso nem reclamar sou viciado no café ele é viciado no leite e é assim ó comigo é essa ignorância eu fiz uns 20 minutos de meditação e a sensação que eu tenho é de descanso a meditação ela te traz isso um descanso parece que você fica mais leve pra quem é agitado como eu ajuda bastante no início é bem complicado assim de entender muito bem o que você deve fazer você fica com conflitos na cabeça você acha que tem que silenciar tudo não, na verdade é só relaxar e entender que até mesmo os pensamentos fazem parte e depois você vai entendendo e curtindo cada momento e é bem legal acho que faz muito bem gente não sei se vocês praticam meditação algo parecido deixa aqui nos comentários pra eu saber também se vocês tem dicas assim de meditação se vocês querem saber algo mais sobre isso eu não sei nada na verdade só quero saber tá bom? então vamos lá pra vocês verem como o carinha safado ele acorda, vai lá tomar leite depois ele volta pro quarto com o Rafinha pra quando o Rafinha levantar achar que ele tava lá com ele o tempo inteiro ele é um safadinho voltou lá pro quarto tá deitado tá esperando o que Kaname? cadê ele? cadê o Rafa? couro cadê ele é um tipo de chum HBO cadê ele, uma criança cadê ele, umпарado cadê ele, um cat должен esperar cadê ele, um bisg 이름밀 pra quando o Parala por que ele horas não sei se auras que eu vou falar Selectazione vai ad-ulta Já viu? O Gil está com muita paciência, né? O rabicó mexendo. Micro rabicó. Calma! Gente, olha a quantidade de roupa que tem para eu lavar. É por causa de chuva, tem que ir acumulando. Não tem jeito, senão fica feio. Olha lá, aquele monte de roupa. Um monte de roupa para lavar. É cada mês. Não, não. Rapinha. Só mostrar para vocês o que ele vai tomar de café da manhã. Isso aqui nós compramos ontem para lanchar à noite, né? A gente não queria fazer janta. E aí a gente comprou o Burger King. E sempre vem a mais e ele está... Vieram quantos juntos, Rafa? Interessante. Vieram quatro ou seis? Quatro. Quatro lanchos. E aí ele deixou um para tomar no café da manhã agora, ó. Olha aqui, ó. O Kaname, ele é aquela criança que envergonha a gente na casa dos outros. Porque se a gente conta para as pessoas que ele não fica em cima enquanto o outro come, ó. Ninguém acredita, ó. Ele fica assim aqui em casa. Ele observa, ele fica por perto, mas ele não fica em cima. Ó. Ninguém acredita nisso. Porque ele é uma peste na casa dos outros. Ele é um possuído na casa dos outros. Tá vendo? Para vocês que não acreditam na gente. É assim que ele é aqui em casa, ó. Muito respeitoso. Queria que ele fosse assim também lá, né? Porque ele sabe que os truques que ele usa lá não funcionam. Verdade. O amor da vida dele, ó. Esse aí é o amor da vida dele, ó. Marinha. Ó. Olha que bom cretino. Pelo amor de Deus. Ah. A gente foi lá no supermercado. No... No extra. Mas tava muito cheio. Muito cheio. E aí a gente voltou. Foi num supermercado bem menor aqui próximo de casa. Comprou apenas algumas coisinhas. Água e tal. E... E é isso. Não deu pra comprar o que a gente tinha de comprar, né? Não deu pra comprar. Mas tá bom. Olha a bagunça que tá aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o... Que eu vou fazer. Pra jantar. Claro, claro. Claro, claro. Como eu falei, a gente tinha ido pro... Como eu falei... Como eu falei, nós fomos pra Atibaia esse final de semana. E a gente ganhou... Peixinho. Aí eu vou aproveitar pra não ficar muito tempo, né? E aí eu vou preparar ele. Coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Oh, oh, oh. Que coisa boa. Certo? Que isso? Que música é essa. Nunca ouviu? Não. Que coisa boa. Oh, oh, oh. Que coisa boa. Sapo caiu na lagoa. Nunca ouviu? Claro. Estou desolindo. Deixa eu preparar aqui que o Rafa hoje tá me estressando. Eu tô preparando aqui a janta, né? Já tá quase pronto. É rápida. E o Gohan também já tá quase pronto. Deixa eu te mostrar. Os dois estão tomando banho. Deixa eu te mostrar. Tá tomando banhinho? Hein, bebê? Tá odiando. Odeia um banho. Odeia! Tem um vídeo que eu mostro ele fugindo também. Tudo eu vou deixar não. Todos esses vídeos que eu tô comentando eu vou deixar... Todos esses vídeos que eu tô comentando pra vocês eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então depois que terminar esse vídeo aqui, você corre lá e assiste todos eles. Ok? Agora eu vou preparar a mesa ali, né? Pra jantar. E eu acho que é isso, gente. É isso. Vamos terminar aqui e já volto. Deixa eu ver o cara. Meu Deus, ele tá lindo! Olha porque ele ama o pai dele. O pai dele fica dando esses mimos pra ele quando tomar um banho. Um banho. E aí ele fica assim, ó. Calma, calma. Eu vou te falar que calma. Olha como ele tá lindo. Meu Deus do céu. Esse cara dá um trabalho. Mas olha como ele é lindo. Como não amar essa criatura. Meu Deus do céu. Para de olhar pra ele. Que coisa. Tô falando com você. Ó. Porque o cara tá aqui, ó. Por isso. Não é possível, mano. Não é possível. Tô descabelado. Tô descabelado. Mas tá lindo. Tô descabelado. Tá macio, né? Uhum. Assim que é bom. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa jantinha. Pra vocês ficarem com água na boca. Na verdade eu fiz um peixe com molho de leite de coco, né? Um peixe com leite de coco. Aqui tem o nosso gohan. Nosso arroz. Oh, que maravilha, hein? Sabe muqueca? É mais ou menos isso. Tentei fazer uma muqueca, mas diferente. Hum. Como se fala, Rafinha? Um novo... Ai, tá tudo embaçado. Como que se fala o nome quando se muda o prato? Uma... É leitura? É uma... É leitura. Peixe fica bom de qualquer jeito, né, Rafa? Não tem... Muito mistério. Difícil alguém estragar um peixe. Então... Isso aqui deve estar uma delícia. E eu amo caldo. Eu amo caldo. Comida com caldo. Feijão. Carne. Tudo que tem um caldinho assim é uma delícia. Gente do céu. Com arroz japonês. Ai, tudo maravilha. Uma farofinha. E o Rafa quis ovo. Não sei pra quê. Mas tudo bem. Tudo bem. Não vou brigar com ele, tadinho. Deixa ele comer o ovo dele. Não vou comer aqui. Vou comer, gente. Olha, gente. Como que ficou... Olha, gente. Talvez esse negócio de olha gente é muito chato, né? Olha, gente. Gente, olha. Não. Queridos. Meus brilhantes. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o peixe. Não tem mistério, gente. Olha isso. Eu sou. Tudo feito com muito amor. Tem como errado no salão, né? É. Deixa eu mostrar aqui o do Rafinha que ele tá preparando pra ele. Hum. Pronto. Só isso? Tá bom então. Itadakimasu. even. Dies não é a coisa mais fofa desse mundo, ó. Os meus amores aqui, ó. Lindos! Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Comenta Compartilha pra fortalecer o canal E muito, muito, muito Obrigado pela companhia a todos vocês E um forte abraço E um grande, grande beijo no coração de todos Um beijo Até tchau, rapinho Tchau Tchau, canamito